Olá, meu nome é Sara, sou do Rio de Janeiro. Eu vim aqui falar um pouquinho do curso Expert Cake, que tem sido um curso completo para mim, porque nele a gente encontra de A a Z, de da massa recheio, e tem me atendido em todas as minhas dúvidas. O suporte técnico também, a hora que a gente precisa, tiver uma dúvida, eles estão sempre prontos a estar, a nos ajudando lá no curso, junto com a equipe, e com isso eu tenho conseguido os bons resultados. Eu, por exemplo, só tinha uma encomenda por mês, hoje eu tenho baseado em que eu tinha antes, tenho três encomendas por semana. E, assim, isso para mim está sendo uma vitória, porque para a gente ter conhecimento, a gente vai ter na autonomia e autoridade de estar passando tudo o que a gente faz para o cliente, e com isso a gente consegue novas vendas, pelo fato de a gente estar tendo positividade para estar falando sobre aquilo que a gente faz. Obrigada, equipe Eduardo Salote e equipe Expert Cake.